Música 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 Como é que é pessoal? Bem vindos a mais um vídeo aqui no canal No vídeo de antevisão dos jogos do VQP Desta vez para a fucking da Champions League Com o Monaco E este é aquele jogo que o Porto precisa de ganhar Isto porquê pessoal? O Porto já tem basicamente o O apuramento garantido Ok Mas Praticamente Pede desculpa não, o Porto tem a Europa Garantida, assim é que é, mas não tem O apuramento garantido Ok, basicamente o Porto tem que Vencer para garantir o apuramento Se não vencer está dependendo do Resultado do Besiktas com o Leipzig, isto é, se o Leipzig por exemplo Perder com o Besiktas e o Porto perder com o Monaco, o Porto Passa à fase seguinte Ok, se der empate É a mesma coisa, o que não pode acontecer É o Porto por exemplo empatar e O Leipzig ganhar, porque aí o Porto Vai parar a Europa e o Leipzig É quem segue para a fase Seguir A antevisão do jogo Do jogo que nós temos foi Com o Benfica A coisa na realidade não ficou muito bem Mas eu não vou falar sobre isso, ok? O resultado não foi benéfico para nós Por uma série de motivos, um deles foi Realmente o falhar Do Marega, o Marega Parece que teve mais Que a oportunidade de marcar Rolo e o Porto levar a vitória Sobre o Benfica, mas a coisa não aconteceu Foi um empate zero a zero, não foi Muito bom para nós, porque Seria ótimo se tivéssemos ganho Para manter a diferença pontual Para o Sporting e Aliás, eu acho que o Porto perde a liderança do Campeonato ou se não perde está empatado Com o Sporting Não sei bem como é que ficou depois Mas é qualquer coisa assim Qualquer destes maneiras pessoal O que interessa a Liga dos Campeões O que interessa é o jogo desta Desta quarta-feira, o jogo de amanhã Por isso, vamos ver o que é que vai acontecer Vamos tentar aqui nós também Como sempre, ir buscar uma vitória Vocês sabem que eu jogo aqui sempre No FIFA para a vitória, não é? Nem sempre corre bem Mas Há alturas em que A coisa corre um bocadinho melhor, não é? Ia se passa a bubacar Ia se passa a bubacar Essa bola perdida ali no meio campo Numa altura perigosa, Zé Uma zona perigosa Ai, Zé, quase que lhe ficava... Partiu-me todo um motivo Como é que o gajo conseguiu fazer aquilo? Ai, Zé, como é que o gajo Conseguiu fazer aquilo? Tentei pegar alguém no centro Só parcialmente Então, ainda há alguns problemas para eles Rahimi Corre, corre a bubacar Corre... Abubacar Que cruzamento foi esse? O Abubacar Para sério, mano Cruzares para a entrada da área Quando viste ter cruzado Mesmo lá para o meio Tentei fazer um cruzamento antecipado Para o meio da área E o gajo cruzou-me para a entrada da área Feito de estupro e Zé Semas Semas Danilo Pereira E é com o Danilo Foda-se A sério Ninguém abre uma linha Uma linha de passe, mano E ele fez isso Olha Jesus Esta era bem metida ali Se bem que também não era bem para a entrada da área Que eu estava a planear, não é pessoal? Não sei porque é que os jogadores estão a tipo A cruzar para a entrada da área Quando eu estou a meter força suficiente Para ele cruzar para o meio da área Ui, que eu não gostei nada desta cinta É um bom cruzamento Não é realmente um caminho Pôr clarence Mas de repente Poderiam estar no contra-attack Aí Ah mano Eu não percebo mesmo Eu às vezes não percebo o Fifa A sério Como é que o Herrera não apanhou ali a bola? Não dá para perceber às vezes pessoal A sério Não vou mentir mesmo Não consigo meu É impossível Mas pronto Anda, anda Bem metida Bem metida Bom canto Vem ali o canto Já não foi mal Vamo lá É agora o golo É agora o golo Olha, 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 olha Olha, 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 olha Ai Jesus Olha esse passe Remata isso, com jeito, mas também com forças, é, não remates só com jeito, remata com jeito e com força, porque se tu rematas com jeito e com força, você vai lá golo. Era, era isso que eu queria, não era, meter ali no Ricardo, mas não deu, eia puto, não consigo ficar ali com uma bola, incrível, não consigo, não consigo ficar ali com a bola, não consigo, não consigo, também estou a mastigar muito o jogo ali à entrada da área. Falcao. Se lhe é que vem metida, é golo, é golo Zé, não falha, vem jogadas, jogada de ataque perigosíssima Zé. E o Brahim ali na casa do arredes, bumba, vai lá buscar ela. Lembra bem esta jogada, bom passo ali do Abuba e o Brahim, não falha-se, não falha-se. Tive alguma sorte, ela bateu no posto e entrou, não falha-se. Não falha-se. 1-0 para o Portinho. 1-0 para o Grande Porto. 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 Falcao. Está vendo bem este movimento. Hector Herrera. Corona. Abubacca. Rahimi. Vai perder a bola, claro. Estava-se mesmo a ver. Era impossível. O defesa do Monarch não conseguisse sacar ali a bola. Está feito. 2-0. 2-0. Está feito. Vai buscá-la, Zé. Pumba. 2-0. Se o Porto jogasse tão bem. Ou melhor, se eu adivinhasse sempre as amplis ejos do jogo do Porto, nós devemos campeões nacionais. Ok? E quase certeza que íamos ser campeões europeus melhores. Aquilo... Não é? A coisa tem... Está com a lei mano. Eu se calhar não sei. Eu não estou jogando em lendário também. Estou jogando em classe mundial. Se calhar tenho que aumentar o nível de dificuldade ao jogo. Ok? Para lendário. Porque tem sido realmente... Tenho conseguido ganhar, não é? Tenho conseguido ganhar praticamente todos os jogos. Mas pronto. Vamos lá. Siga. 2-0 para nós na primeira parte. Era excelente se isso acontecesse aqui no Dragão. Era mesmo um tipo maravilhoso. Porra... Eu não pensei que o gajo ia chegar a tempo. Oh! Olha a falta! Eu não percebo as faltas neste jogo. Falta de quê? De jeito! Não é? Porque eu ganhei a posição. Falta de jeito dele não é? F***! Uma carga de ombro é falta? É sério? Eu acho que é uma boa performance, não é? Alan, de ele na primeira parte? Eu estaria feliz com esses primeiros 45 minutos. Foi um bom gol de ele. Uma boa performance, na verdade. Ai-a-zé! Aqui é um bambulhar só. Para lá voar a cara. Há algum potencial neste jogo. Ele tem que chutar agora. O gajo é que bloqueou o remato. Senão... Tinha carimbo de golo. Este também, pessoal. Tinha carimbo de golo. Tinha carimbo de golo. Hector Herrera. Felipe. E está com Danilo. Alex Telles. Sério que a bola bateu ali naquele gajo e foi para a defesa, oh my god man, estes gajos são mesmo borrados, gente. Ai Jesus, perigosíssimo este derramato do Abubacar, perigosíssimo mesmo. Mas também, vamos meter o Oliver Torres a jogar. Uh, e olha um Marcana a querer molhar as sopas. Está um jogador no chão de bolsa, mano, atira a bola para fora, tu nem para ti és bom, Zé. Eu acho que Jeff Schrieff é este bom. A minha equipa não sobe rápido o suficiente, vocês têm que subir mais rápido, vocês não podem ficar tipo lá atrás, estamos numa situação de contra-ataque, vocês têm que correr, mano. Olha que bem metida, olha que bem metida, ai Jesus que bem jogada ali no Corona, mano, que bem metida, é que é grande a paz. Tira ai que o homem está cansado, o homem está cansado. Oh, que passe, passe da caca, mano. Sem dúvida. Demora muito a avançar, os gajos têm tempo de rodar e ainda ficar à frente deles. João Moutinho, João Moutinho, que é um jogador bem grande, que é mesmo bom. Mudou para o jogador e eu pensei que não tinha mudado e fiz caquinha ao mudar outra vez. Conseguiu ficar com o bolo. João Moutinho é um jogador bem mal pequeno, acho. A mim que ele estivesse no porto, digo já. Sendo mesmo tipo super sincero. Quem me dera que ele estivesse no porto. Ah, eu passei, agora. Se me, se me. Se me. para o centro Otávio para o ataque agora esse cruzamento para trás dessa maneira Zé não era tanto mano era mesmo era mesmo e aquilo bugou Zé ainda está ali a cena da substituição não sei se vocês já se perceberam só percebi agora mas já está ali à boeda acho que já foi à boeda de tempo Zé e ele está aqui uma oportunidade de ajudar as suas chances agora a bola bater no jogador da porta é sempre bater num gajo do Monatom é incrível eu gosto do olhar deste ataque e eu vou fazer uma troca não sei nada acho que vai ficar ali mano aquilo bugou brotado não é na série que passo faria só o foco para aí Stefan Jovatic Stefan Jovatic João Moutinho o Monatom agora está a trocar bem a bola Zé ai Jesus bem jogado vamos trocar aqui o Teles pelo Maxi Pereira continua bugado Zé a sério brutal Serato olha as faltas olha as faltas Serato pessoal ganhamos bem bom suporte conseguir ganhar nem que seja um 0 no dragão estamos na Europa por isso teriam que andar a perna eles vão ter que andar a perna mas pronto pessoal espero que vocês tenham gostado deste vídeo como sempre eu peço que vão aprender a lançar as antelições sempre muito perto do dia do jogo mas tem sido mesmo impossível de fazer antes agora estou a tentar gravar com um bocado antes de esse para a coisa sair a tempo e horas não se esqueçam de deixar o like se gostaram então vemos-nos no próximo vídeo uma proximidade como sempre malucos grande abraço para todos abu baka abu baka he's had a go here he's had a go here abu baka fantástico tchau 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 tchau